Temas de interesse institucional pautaram a primeira sessão ordinária de 2021 do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, em 9 de fevereiro, em Brasília. O encontro teve a participação do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos, que acompanhou o discurso do presidente do CNMP, Augusto Aras. Aras agradeceu a adesão dos Ministérios Públicos ao projeto Respeito e Diversidade, que abrange um conjunto de iniciativas voltadas a contribuir com a promoção do respeito, em âmbito nacional, à diversidade em suas mais variadas expressões, como raça, credo, gênero, opinião, aspectos físicos, entre outras. Abre aspas. O Ministério Público brasileiro é a instituição, a meu juízo, com maior possibilidade de induzir cidadania, dignidade e paz. Podemos, juntos, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, livre e solidária para todas as pessoas. Fecha aspas. Destacou o presidente do CNMP. Ainda em Brasília, Luciano Matos participou como convidado da 10ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo Bienio 2020-2022, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. O evento foi realizado no dia 10 de fevereiro, na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPD-FT. O Procurador-Geral de Justiça, que presidiu a Amperge por seis anos e também integrou o CONAMP, ressaltou a importância do Conselho para a classe. Abre aspas. No início do mês, o Procurador-Geral de Justiça também esteve presente na posse do novo presidente do Tribunal de Justiça, TJRJ, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, quando afirmou que o Ministério Público vem buscando contribuir com a redução do quantitativo de demandas levadas ao Poder Judiciário, ao incentivar a construção de um perfil institucional resolutivo, o que permite a solução extrajudicial de conflitos. Abre aspas. Termos de ajustamento de conduta, acordos de não persecução penal cível e criminal e outros métodos assumem importância cada vez maior em nosso ordenamento jurídico. Fecha aspas. Explicou o Procurador-Geral. Já na sede do MPRJ, Luciano Matos, na condição de presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, abriu a sessão solene que empossou oito procuradores de justiça como membros do órgão colegiado para o Bienio 2021-2023. Em seu discurso final, reforçou a importância do diálogo em sua gestão. A interação entre os membros do parquê foi um dos lemas da minha campanha para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Muitas vezes, exercemos nossas funções de forma isolada, mas sem ferir a independência funcional, devemos valorizar e aprimorar a unidade. Para isso, a participação do novo colegiado é fundamental. Quero muito contar com os senhores para que possamos, juntos e não de cima para baixo, construir enunciados democráticos que façam a instituição ter pensamentos que permitam mostrar à sociedade uma atuação linear, forte e aprimorada sempre. Fecha aspas. Ressaltou Luciano Matos. Ressaltou Luciano Matos.